Voltando alguns anos no tempo, você sempre teve uma identidade muito grande com o basquete, desde menino, jogador nas categorias de base, mas quando veio esse start na cabeça que o Gustavo De Conte, também que era jogador na época, também tinha esse potencial para se tornar treinador? Bom, eu já, quando era menino, já tinha uma liderança no time, até por ser armador, e antigamente o armador era muito mais valorizado como líder pelo treinador e pelas pessoas do que é hoje. Hoje, talvez o armador, não para mim, mas no geral, ele seja um jogador de uma posição como outra qualquer. Hoje a gente vê o Denver, por exemplo, tem o Jokic, que é praticamente ele, o armador, o líder, o cara que comanda as ações ali, e fora da quadra a mesma coisa. E eu, na época, já era líder jogando, desde pequeno, e era um cara que eu vivia já basquete 24 horas por dia, sabe? Gostava de assistir todos os jogos, eu ia assistir jogos de outros times com o treinador, então eu lembro muito bem no sub-15, no sub-16, no sub-14, eu ia com o meu treinador assistir outros jogos, sabe? Então, já era meio ligado nessa parte de... O basquete é uma coisa que eu gosto demais, assim, eu passava madrugadas assistindo basquete universitário americano, que na época era o que eu mais gostava, assim, mais do que Europa, mais do que NBA, eu gostava do universitário. Então, eu passava horas, assim, assistindo, conversando sobre basquete, se eu conversasse sobre basquete, vice-basquete toda hora, pra mim, eu tava feliz, entendeu? Então, eu acho que vem daí. E aí, chegou no juvenil, eu vi que eu não ia ter muito futuro também, como... Até poderia jogar, mas não ia ser um jogador do nível que eu gostaria de ser, assim, um jogador bom, bom pra ótimo, com chance de seleção, enfim. Eu vi que eu ia ficar pulando de galho em galho, na época que eu virei adulto também, não tinham tantas equipes com estrutura como é hoje, então as estruturas também não eram muito boas. Aí, eu já comecei no Ipiranga, quando eu fui jogar com 17 anos, de 16 pra 17, já comecei também a dar treino na escolinha, de lá, até pra ajudar a pagar a faculdade, a educação física que eu já tava fazendo. Enfim, aí comecei por esse caminho, cara. Quando eu tinha 19 anos, eu tava no juvenil, eu era treinador do Sub-12 do Ipiranga, e a gente foi campeão, e aí, sabe, eu fui me animando mais e mais e mais, enfim. Fui estudando mais, fui indo por esse caminho aí. E aí, o basquete virou pra mim uma forma de ganhar um pouco mais de dinheiro pra pagar a faculdade, pra pagar minhas coisas, enfim. Eu joguei mais 3 ou 4 anos, até 22 ou 23 anos, só pra... Realmente pra compor uma renda ali. Porra, irado, irado. E o seu jogo se assimilhava com quem, vamos dizer assim? É difícil, cara. Eu vejo o basquete de alguns anos atrás, dá sono, né? Porque, porra, assim, comparado com o que é hoje, que é muita velocidade, muita força física. Pra você ter uma ideia, eu nunca entrei numa sala de musculação, cara. Eu entrava só pra fazer aquele teste do primeiro dia do ano, sabe? Na época, eu chamava... Teste de carga máxima, né, a gente chamava. E nunca mais ia pra academia, assim. Era meio vagabundão, assim, pra treinar. Não gostava. Eu gostava só de jogar mesmo, da bola, né? Não gostava muito de fazer treino extra, de fazer... Tá explicado um pouco por que eu não virei jogador, né? Não gostava de treinar. Não tem jeito. Nessa sua geração também dos nascidos em 80, tinha Alex Garcia, Guilherme Giovanni, Baby, né? Tinha muita gente boa nessa geração, né, Gustavo? Cara, muita, muita gente boa. E, assim, sempre juntava as gerações, né? Então, no Juvenil, por exemplo, 80, jogava com 81. E se você juntar, ainda, além desse, você falou... E tem muitos bons jogadores que pararam de jogar. Por exemplo, o Jefferson Sobral, que era irmão da Marta Sobral, era um craque também, era um lateral de 2 metros e 5. O Douglas era um craque também, jogou em Santo André, jogou em outros times. Muitos caras jogaram no Pinheiros, pivôs. Então, eu era próximo da geração do Danilo Padovani, que é o assistente técnico do Modi, que é um craque também, né? Que ele é 79. E era próximo da geração do... Aí vem os armados... Só vou falar os armadores. Nézinho, Fúvio, sabe? Enfim, Manteiguinha, Hélio, que jogou no Uberlândia, jogou no Vasco, jogou... Então, você vê que era uma geração, assim, de caras que praticamente todos viraram jogadores, jogador top. Todos esses que eu falei foram pra seleção, cara. Esses quatro armadores que eu falei, assim, que eu lembrei rapidamente, né? Fora os outros que eu não lembrei. É, geração complicada, né? Era uma geração muito boa, muito boa.